Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus. No vídeo de hoje eu vim falar sobre 5 erros que eu noto na fase da transição capilar. A transição capilar é uma das fases que nós temos que passar quando decidimos assumir o nosso cabelo natural. E para isso eu vejo que muitas meninas cometem muitos erros. Mas hoje eu vou citar apenas 5. O primeiro erro é a falta de paciência. A falta de paciência é algo que nos derruba, porque nós vamos sempre ao espelho para ver se há alguma diferença no crescimento do nosso cabelo desde a semana passada até hoje. Aconselho as meninas a utilizar estilos protetores para que elas desapeguem um pouco do controle se o cabelo está a crescer ou não. E com a falta de paciência, na maioria das vezes vem o segundo problema. Falta de cuidados semanais. Por mais que nós estejamos na nossa transição capilar, o nosso cabelo precisa de proteínas, ele precisa de cuidados para que ele desenvolva. Por isso meninas nunca se esqueçam de hidratar, nutrir e reconstruir o vosso cabelo. Quando nós tratamos do nosso cabelo nessa fase, nós vemos uma diferença enorme toda das semanas ou de 2 em 2 semanas. Depende da velocidade do teu crescimento capilar, mas vai por mim. Trate do teu cabelo. Muitas meninas pensam que quando devemos assumir uma das formas mais rápidas de vermos resultado, é usar certos produtos que elas acham que é adequado para o nosso cabelo. Por favor meninas, homo, sabão não são produtos para o cabelo. Possuem produtos químicos certos para tirar a sujidade e o mau cheiro da roupa. Quando usado no cabelo, pode danificar tanto o cabelo como o nosso couro cabeludo. Evitem também utilizar tinta, porque quando estamos na transição e quando a nossa textura natural começa a aparecer, por vezes ela é mais escura que o nosso cabelo alisado, que o nosso cabelo com química. Não cometam esse erro. É um dos piores erros que podes cometer, porque a tinta ela resseca muito o cabelo. Por isso é que quando pintamos o nosso cabelo, nós temos que redobrar a hidratação capilar. Esqueçam a tinta, esqueçam esses produtos de lavar a roupa, esqueçam. Eu digo isso porque muitas dizem que o cabelo volta a ser natural, o cabelo volta a ser ruim. Se lavar com homo ou se lavar com sabão, isso não acontece. Apenas o teu cabelo vai embaraçar, vai ficar rijo e vai ficar de um jeito que nem sequer vais conseguir aturar. Por isso, não usem produtos inadequados para o cabelo. Fora de questão. O que faz com que isso aconteça, usar produtos inadequados, é a falta de conhecimento. O quarto problema tem a ver com o fato de que muitas ficam com preguiça de pesquisar acerca de produtos certos para o cabelo na fase da transição. Ou então, qual é a textura certa do seu cabelo para poder pesquisar sobre os produtos adequados para tratar. Nós quando estamos na transição, é a fase em que nos despedimos do nosso cabelo com química, começamos a conhecer a nossa textura. Por isso pesquisem. Não tenham preguiça, não fiquem com receio de não conseguir acertar na textura. Ou então, de não conseguir achar produtos certos. Existem produtos para todo tipo de textura. Caso não saibam como pesquisar, pensam em ajuda das vossas amigas crespas. Ou então, apenas escrevam no YouTube, transição capilar. Muitas youtubers gravam vídeos sobre essa fase, indicam produtos, indicam formas de texturizar o cabelo. Para que não haja aquela confusão de como é que eu vou ficar com o meu cabelo, se ele tem duas texturas. E a parte do fundo está muito ruim e eu não sei como é que eu vou fazer. O quinto problema é o imediatismo. Vou começar para vocês. Eu passei por isso. Não que eu tenha me apressado, mas eu não consegui esperar um ano da minha transição capilar e decidi cortar o meu cabelo. De início eu fiquei com muita, mas muita vergonha de sair à rua. Eu nunca tinha me visto com um cabelo tão curto em toda a minha vida. Por isso, meninas, não tenham pressa. Aproveitem essa fase da transição capilar. Muitas meninas depois arrependem-se por terem cortado o cabelo, ou porque eram muito cedo, ou então porque receberam elogios negativos. Uma coisa que eu sempre digo, o imediatismo é o inimigo da aceitação. Se você passou muitos anos da tua vida a te ver com o cabelo longo alisado e de repente decides cortar todo ele e não estás habituada a te ver daquele jeito. Corres o risco de sofrer de depressão e fazer o Big Shop é uma grande responsabilidade, porque requer aceitação. E tens que estar ciente de que uma vez o cabelo cortado, ele não crescerá da noite para o dia. Aí terás que cuidar semanalmente para ver os resultados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Partilhem com aquelas amigas que estão na fase da transição. A transição capilar foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu pude descobrir várias formas de textilizar o meu cabelo. E além disso, eu pude fazer vários tipos de tranças. É isso meus amores, se você já é inscrito, não se esqueça de ativar as notificações e deixar um gosto. Se você quer ir paraquedas, se inscreva no canal, porque a família está a crescer muito rápido e eu estou muito feliz por isso. Um beijão e até o próximo vídeo.